A BYD aposta ao lançar o sedã de luxo Seal. A BYD lançou o elétrico Seal. O novo cupê foi apresentado na noite de quarta-feira, dia 30, em evento da capital paulista. Entre os executivos presentes no evento de lançamento estavam Alexandre Baldi, presidente do Conselho, Henrique Antunes, diretor comercial, e Pablo Toledo, diretor de marketing. O novo modelo da BYD segue o conceito Ocean Aestic Design, que marca a nova leva de veículos da marca. A empresa aposta ao lançar o sedã de luxo em preço agressivo para atrair compradores. Custará a inversão única R$ 296.800, abaixo dos R$ 300.000 que o mercado especulava. Ele é um cupê esportivo, com dois motores elétricos, 531 cavalos e faz de 0 a 100 km por hora em 3,8 segundos. Tirando o ponto alto dele, que é o design dele, a potência, o 0 a 100 dele é... E as baterias. E a bateria, a segurança da bateria Blade, que é a mais estável, a mais segura do mercado hoje, que é a nossa patente. A gente tem muito orgulho de falar isso. O 0 a 100 dele é em 3,8 segundos. Menos de 4 segundos você atinge 100 km por hora. Fora todo o pacote de segurança, são 8 airbags, câmera 360, o ADAS, aquele piloto automático adaptativo, frenagem de emergência, inclusive de marcha ré. Passa alguém atrás do carro, você não reparou, ele freia sozinho. Então, é um carro extremamente completo, com recheado de conteúdo, recheado de tecnologia, com muita coisa útil, teto inteiro de vidro. É muito, muito, muito legal. Ou seja, tem desempenho e força próximos aos de Porsche Taycan, por exemplo, mas com preço abaixo de um BMW 320i Sport a combustão ou um Mercedes Classe C. O Silke é sobre isso aí ainda mais no custo-benefício. O Coupé elétrico será vendido com carregador do tipo Wallbox incluído e cinco anos de revisão grátis, agora aplicado em toda a sua linha de EVs do Brasil. Ele é equipado com bateria Blade, desenvolvido pela empresa, mais segura do que as outras encontradas no mercado de acordo com a montadora. Sua autonomia é de 372 quilômetros, de acordo com o PBEV, do Inmetro. E com um carregador rápido, a sua bateria consegue recuperar 300 quilômetros de autonomia em 28 minutos. O legal de deixar claro também, Paulo, é que a gente está lançando um carro nesse preço que é equivalente a um carro de 700, 600 mil reais. Talvez o que o público precise fazer é ir até a concessionária, conhecer o carro, ver o carro para poder desmistificar esse lançamento, essa nova fase da BYU-ID. Além de apostar no preço, na boa autonomia e no rápido poder de recarga, a BYU-ID investiu em alta tecnologia embarcada do Sil, que começa desde a sua produção. É o primeiro veículo da marca a dispor da tecnologia CTB, Cell-to-Body, que incorpora a bateria à carroceria. Esta tecnologia melhora a estrutura do veículo, o espaço interno e a segurança segundo a BYU-ID. Na lista de itens de série, o veículo possui 4G embarcado, com 4 GB de capacidade mensal, que inicialmente não será cobrado dos clientes, sistema multimídia com tela geratória sensível ao toque de 15,6 polegadas, que permite ao proprietário usar o sistema na vertical ou horizontal, com jogos e karaoke nativos, conectividade com smartphones sem fio. Para a segurança dos ocupantes, o BYU-ID oferece uma série de itens que auxiliam na condução. Caso de um alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem de emergência automática, alerta de tráfego cruzado traseiro, com frenagem automática, assistente de manutenção de faixa. O modelo também oferece piloto automático adaptativo. O Sil também chega com novidade no pós-venda, com 5 anos de revisão gratuita, ou 100 mil quilômetros rodados, e com garantia de 8 anos para bateria. A gente vai trazer agora dois lotes de mil carros para esse ano. Então, a nossa previsão para esse ano ainda é concluir 2 mil vendas. Esse super lançamento que a gente fez, a gente fez uma promoção agora de lançamento a 296 mil reais. As revisões da BYU-ID são realizadas a cada 20 mil quilômetros, e não a cada 10 mil, e todas as condições acima também valem para os outros modelos da marca. E aí E aí